Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, aqui na minha cidade está frio, na minha região muito frio, eu estou assim, mas é que eu sou corajosa, estou arrepiada de frio, tá? E minha filha vai chegar do trabalho hoje, eu quero fazer um caldinho para ela e para a gente se esquentar também. E eu vou compartilhar com vocês, pois no canal ainda não tem essa receita fácil. Eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. É bom para a gente se aquecer e visita as nossas redes sociais, o Face, o Insta, tá? E você que está passando, se gostar do vídeo, se inscreva. E a todos vocês que assistiram o vídeo, gente, deixa o like, deixa os comentários, compartilhe, se inscreva no canal, toque o sininho para ativar, ativar, aí vocês tocando o sininho, aí quando tiver vídeo novo no canal, vocês vêm e assistem. Gente, obrigada a todos. Vamos para a receita. Maria, o que é que você vai fazer? Gente, eu vou fazer uma canjiquinha mineira, tá? É uma delícia. Olha aqui, olha, eu tenho 600 gramas de costela, ó. Eu vou temperar essa costela de porco com uma colher rasa de sal, meio limão, um tomatinho picado sem semente, meu tempero, tem receita, tem vídeo novo, vídeo aí do meu tempero, tá? No canal, meu chimichurri, tem vídeo também, páprica. Vou usar aqui, olha, uma xícara de 300 ml de canjiquinha. Para quem não conhece a canjiquinha, olha, como que é, ó, é canjiquinha. Não é milharina, tá, gente? É canjiquinha. Vou usar couve e esqueci do cheiro verde. Depois eu coloco o cheiro verde. Bom, aí eu vou temperar aqui e depois eu volto já com o alho e a cebola, que eu esqueci, vou usar uma cebola média e dois dentes, de dois a três dentes de alho bem grande, que é para deixar essa canjiquinha bem saborosa, tá bom? Gente, a costelinha ficou uma hora marinando, tá? E eu temperei com aqueles temperinhos que eu falei, menos o alho. Olha, aqui eu ralei, ó, três dentes de alho. Ó, gente, três dentes de alho bem grande, gigante. Deu essa colher bem cheia de sopa. E aqui eu tenho três colheres bem cheia de cebola, tá? Agora nós vamos colocar a nossa costela aqui na panela. Gente, eu não vou colocar óleo, não vou colocar óleo, porque aqui ela tem uma gordurinha e ela vai refogar e vai soltar essa gordurinha. Se a panela de vocês não for, não for antiaderente, aí vocês colocam um fiozinho de óleo, tá? Que é para não grudar. Aí eu vou colocar aqui, aí quando tiver refogada, tiver bem douradinha, aí a gente coloca o alho e a cebola e o tomate que eu piquei. O tomate está sem semente, tá bom? Olha, gente, tem dez minutos, ó, que ela está assim, ó, que ela, que ela, ó, que eu estou dourando ela. Agora, ó, eu vou colocar o alho e a cebola, tá? Aqui ela vai pegar mais gosto, mais sabor, o cheiro. Pensa no cheiro, o cheiro já está uma delícia. Agora eu vou deixar dourar um pouquinho, só o alho e a cebola, ela vai murchar e depois eu vou acrescentar o nosso tomate. Ó, gente, já murchou, ó, como está, olha, o nosso alho e nossa cebola. Agora eu vou colocar o tomate e vou colocar aqui, olha, eu tenho, gente, não é necessário vocês colocar, tá? Só se vocês gostar. Duas colheres de sopa de alho poró e duas aqui, olha, aqui é a salsinha e coentro, tá? Vou colocar, vou deixar pegar sabor também e a minha água já está aqui fervendo, que é para adiantar o cozimento, tá bom? Olha, gente, já ficou assim, ó, e tudo murchinho, ó, olha, ela cozinhou, ficou aqui cozinhando mais ou menos uns 15 minutos, tá? Aquele processo lá de dourar e murchar os temperos, agora eu vou colocar a minha canjiquinha, ó, e, gente, aqui tem 2 litros de água fervendo, ó, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar no fogo baixo, tá? No fogo baixo, por 30 minutos, que é para essa costelinha cozinhar e a nossa canjiquinha cozinhar, tá? Depois que pegar o tititi, aí a gente conta 30 minutos com fogo baixo. Gente, comida na panela de pressão se cozinha com fogo baixo, com fogo alto ela queima. Aí, depois de 30 minutos, aí quando sair a pressão eu volto para a gente colocar a couve, já vou vir com a couve picada, tá? Gente, como eu falei, depois de 30 minutos, gente, eu me enganei, o meu fogão, ele, a chama do meu fogo, do meu fogão, ele é muito alta. Então, mesmo no fogo baixo, gente, foi só 20 minutos, eu comecei a sentir aquele cheirinho, sabe, de comida já pegando no fundo da panela? Pegou, gente, ó, ó, mas olha como fica, ó, já tá assim, ó. Agora eu vou acrescentar as duas folhas de couve, ó. Aí a gente só mistura, gente. Deixa aqui só dois minutinhos só e a carne já está cozida. Gente, se a chama do fogão de vocês não for alta que nem a minha, vocês deixam 30 minutos ou deixam 20 minutos e depois abrem para ver. A carne, gente, carne de porco tem que ser bem cozida, olha a minha, ó, como está, ó. Ó, tá vendo, ó, tá desmanchando já, ó, ó. Tá vendo, ó, ó, tem que ser assim, bem cozidinha, tá? E aqui já tá boa a nossa canjica para servir, ó. Não ficou, olha, é só colocar a couve para a couve murchar, ó, e pronto. Olha que delícia, gente, ó, a minha filha chegou, disse que o cheiro está lá embaixo. Foi tomar banho para vir degustar essa delícia, gente, olha, tá vendo? Gente, eu vou degustar a nossa canjiquinha, ó. Hum, gente, tá perfeita. Com esse frio, é bom demais. O sabor, ó, fácil. Eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Muito obrigada a todos, um beijo, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!